Fala aí rapaziada Dom, fala nas ruas, beleza? E aí Miguel? É... Ó, pode brincar com faca? Não, você não. Beija essa faca aqui. Fala um oi pro pessoal aí, acabou de acordar, né? O que você tem a falar? Fala aí. Eu tenho a falar? O que vai ser o vídeo hoje? Olha pra câmera. A gente vai mostrar uma caixinha. É. Que eu vi uma embalagem, uma caixinha que eu nem sei o que foi vindo. É isso aí pessoal, chegou aqui uma coisa muito bacana. Direto lá do nosso amigo. Vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, mas vamos que vamos. Antes de mais nada, siga nosso Instagram, beleza? Arroba Paranazuas e nossas redes sociais. O grupo do Facebook, lá no Facebook e a página também. Estamos aqui ó, do lado da máquina, cheveteira, que pode ser seu, por 50 reais, tá? Estamos sorteando ele pra liberar o espaço na área aqui, pra gente colocar o nosso futuro projeto, a caravan, beleza? Ele tá meio perto da bicicleta do meu paletra do fundo. É, isso aí. Agora nós somos bicicletistas. É. Tá aí. O vídeo da bicicleta é bonita. Chegou uma caixinha aqui. Vamos lá ver de quem que é. O Silvio do Carburador. Eu já abri aqui. Não aguentei esperar. É verdade. Abre aí Miguel. Vamos abrir devagar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. O que que é isso aí? Vamos ver o que que é isso aí. Abre aí. Vagá. Carteira? Pera aí, filho. Vamos ver o que é isso aqui. O que é isso? Tira aí, tira essa foto. O que é isso aí? Vamos ver o que é isso aqui. Aqui ó. Esse é o cara. Silvio do Carburador. É, meu amigo. Restaurando sonhos. Aí ele mandou adesivo. Vou pegar no bruto lá. Beleza? Pera aí, Miguel. Silvio do Carburador. Adesivo. O que que é isso aí? Abre. Cara. Me desculpa a ignorância. Até veio dois. Mas eu não sei o que é isso. Quem souber aí, coloque nos comentários. Opa, opa, opa. Pera aí, vamos mostrar. Pera aí. Pera aí. Em comemoração aos 50 mil inscritos do canal Opa Lá Nas Ruas, o Silvio, lá do Silvio do Carburador, falou. William, manda aí seu Carburador do Bruto pra mim que eu vou te presentear. Com uma restauração completa nele. Eu falei, beleza. Vamos andar. E na época, foi o mês passado, né? Tava com 50 mil, né? Nosso canal já tá com 64. Já tem 14 mil a mais. E pra quem não sabe, o Silvio pegou nosso carburador pra arrumar. Lembrando que o Silvio é o melhor restaurador de carburador do Brasil, tá? Ele restaura carburador em qualquer lugar do Brasil. Você pode enviar pra ele. Ele faz o serviço pra você e a gente envia de volta. Tranquilo? O link do canal do Silvio do Carburador vai tá aqui na descrição. O primeiro link. Você vai lá e se inscreva. E coloque no comentário. Vim pelo canal Opa Lá Nas Ruas. Se eu não me engano, falta 9 mil inscritos pra ele chegar a 100 mil. Dá-se a força lá. E vamos fazer o canal Silvio do Carburador chegar a 100 mil em 2018 ainda, beleza? E é isso aí. Vamos tirar aqui, ó. Gente, eu sou velho. As proteções. Segura, Miguel. Tá aí, ele aí. Ai, eu sou velho. Segura, não vai cair não. Tá. Ah? Jesus, o que é isso? Tá aí. Carburador? O carburador. Carburador. DFV228. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cara. Nossa, olha como que tá bonito, viu? Ah, veio pintado aqui, ó. É, pintou a base de preto. Ainda bem que eu não tenho tinta, porque antes eu era teimoso. Olha aí. Veio que essa hastezinha aqui, ó, do afogador, que eu pedi pra ele colocar, que o meu não tinha. Olha como ficou bonito, cara. Original. Aqui, ó. Segura a câmera aqui, Miguel, assim. Não, tira a mão desse plástico, hein. Aí. Segura aí. Assim. Vira pra cá, assim. Assim. Aí, ó. Aí você põe o cabo do afogador. Ele afoga aqui, ó. E dá uma aceleradinha de manhã pra ligar o carro. Aí ele. Ó. O mecanismo bacaninha. Fecha aqui, ó. A borboleta. Borboletinha. Não pode mexer muito rápido essa câmera, Miguel. Ela tem foco. Fica parado. Ó. E... Fica parado, Miguel. Deixa que eu mexo. E tá aí. Esse aqui é um DFV. Abre aí. Pera aí, Miguel. Abre aí. Pronto. Deixa. DFV 228. Esse é o meu carburador preferido, tá? Como eu não tenho opala pra tirar racha, nem pra arrancada, meu opala é só pra passeio. Ai, minha mãe chegou. O meu opala é só pra passeio. Então... Economia... E desempenho é com esse aqui. DFV 228. Então, pessoal, isso aqui é o resultado do carburador. Feito toda a restauração, toda a limpeza, lá pelo Silvio, Mirto Louco. Rapaz. Ai, minha mãe, deixa eu dar vida o carro. Para de falar, rapaz. Isso aí. Beleza? Ó, pintou o pé de ferro dele de preto. E é o meu, tá, pessoal? Não é outro carburador, não. É o meu carburador mesmo. Só fez a restauração completa dele, ó. Você vê, né, cara? Parafusinho novo. Coloca toda a roelinha, ó. Coloca parafuso com roela. Todo um capricho, todo um detalhamento. Ó. Dá um banho químico nele, que o bicho tá até brilhando, ó. Parafuso com roela, é o aniversário do meu irmão. Eu vou incomumgar com minha mãe. Tchau. Tchau. E esse aí, rapaziada? DFV-228 by Silvio do Carburador. Beleza? É isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado aí. Silvio do Carburador. Mirto Louco aí. Tamo junto. É nóis. Parceria é isso aí, rapaziada. Beleza? Vai lá aqui, ó. Na descrição. Tem o canal Silvio do Carburador. Vai lá. Se você precisar de serviço também, pode contar com ele. Que ele vai te mandar o seu carburador top. Beleza? Curte, compartilha. Tamo junto. É nóis. E... Opa lá nas ruas. Amanhã tem um vídeo. Eu instalando ele. E a gente vendo o funcionamento dessa máquina. Beleza? Valeu. E aí